Miguel, que redenção é esta? Dois minutos, tens dois minutos. Ou como é que nasceu este projeto? Não, que redenção é esta? Não é uma, são quatro. E se calhar são muito mais, porque é de todas as pessoas que vêem o filme. Ou seja, o filme trabalha com uma série de histórias, com quatro histórias, de pessoas anónimas. Não têm um rosto, não sabemos quem são. Até quase ao último segundo. E, portanto, cabe a cada espectador imaginar aquelas personagens que estão a falar. São personagens normais, cortam histórias. Um pai que tem medo que a filha não se lembre dele. Uma, uma, um velho que se lhe recorda de um amor antigo, quando era criança, que nunca conseguiu confessar esse amor. Enfim, histórias banais. Nós não vemos na imagem e as personagens estão a contar essas histórias. Portanto, o espectador tem que lhes inventar um rosto, inventar uma existência. Mas, no último segundo, há um confronto entre aquilo que o espectador imaginou, as personagens que ele inventou na sua cabeça, e os nomes das pessoas. Porque as personagens vão ser reveladas. Afinal, têm um rosto e nós conhecemos esse rosto. São quatro pessoas que... Enfim, agora, talvez, já não seja preciso manter grande mistério, porque já foi bastante falado. São quatro políticos que nós conhecemos. E, então, há esse confronto entre as personagens que nós imaginamos enquanto viemos o filme e as personagens reais que os inspiraram. Olha, estavas à espera da reação ontem. Foi uma reação muito boa. Sim, estavam... Houve duas sessões. As salas estavam cheias, não é? E o filme não está... São duas curtas-metragens que passaram naquela sessão. Portanto, havia longas metragens. O sinal italiano também era muito boa. A passar. E, pronto. E, portanto, foi bom. Foi bom a reação. Foi bom a sala estar cheia. Já vá? Foi bom a sala estar cheia. E foi bom as reações no final.